E aí, você tá fera hoje, hein? Olha só, o calor 60 hoje tá igual faca na manteiga. É, mas aqui pra ele é melhor mesmo. É porque você com uma turma grande, você tem que ir. Alguém tá cansado aí não, né? Nada, imagina. Vamos subir e descer de novo, então. Pessoal, se não tem ninguém cansado, aí nós vamos descer e subir de novo, hein? Vamos embora. Vamos jogar desse trono. Partiu, partiu. Não é esse não, falou? Apavora o braço. Que desanima isso. Então... Obrigado.